Veja! Estão aqui! Os deuses estão! Atrás desta porta! Escute. Eu não pretendia me ausentar por tanto tempo. Se terá é... Bem, se estiverem querendo lançar uma praga em algum lugar... Não era isso que eu esperava. Camuflagem, caro amigo sem imaginação. Um mero disfarce para afastar quem busca a glória lá de dentro. Ah! Você também os ouve? Tem alguma coisa lá. E o que quer que esteja fazendo esse barulho deve ser duas ou três vezes maior do que um homem. Rápido! Use o disco! Abra a porta! Estão nos esperando! Estou pronto. Para o que for. Meus caros irmãos e irmãs! É isso! O reino da eternidade! A casa dos deuses! Criadores do universo! Estendam as suas mãos poderosas! E me levantem até o céu! Malaca! Malaca! Possível! Ele não parece feliz! Vamos ver se consigo o animal. Vamos ver se consigo o animal. Tchau, tchau. Tchau. Quanto maiores são, mais furos tem que fazer. Tchau.